O Dólares Breacote Board é usado para exportar o ART e JTAG dos filhos Card and Chips Allwinner. O Dólares Breacote Board é fácil de usar plug and play vírgula, pode ser usado com Cubia Board, para exportar JTAG. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.